Olá! Seja bem-vindo mais uma vez! E hoje eu vou dar pra você oito razões para cursar arquitetura. Por quê? Eu já fiz esse vídeo anteriormente falando sobre oito verdades sobre quem cursa o curso de arquitetura e não são tão empolgantes assim, apesar de serem verdades. Mas, como nem tudo é mal e nem tudo é bom, eu vou falar pra você coisas que são boas sobre o curso, coisas que animam, coisas que inspiram. A primeira coisa que eu vou falar, claro, que é a coisa que eu mais gosto sobre o curso de arquitetura, é a possibilidade de aprender sobre história da arte. Sim, história da arte é uma coisa muito interessante e nós relacionamos muito com arquitetura, porque, na verdade, a arquitetura é uma das belas artes, não é mesmo? Então é muito fascinante você ter a oportunidade de aprender a evolução arquitetônica ao longo da história. Mas não só isso, também fazemos urbanismo, não é só arquitetura, apesar de a gente deixar um pouco essa área urbanística de lado, nós aprendemos história do urbanismo e isso é muito legal, muito legal mesmo. É uma coisa que eu não tinha pensado antes de aprender sobre urbanismo e faz a gente entender a evolução também de como as cidades acontecem, como ocorre essa mobilidade. Então, pra mim, esse é o ponto principal, porque é a área que eu mais gosto. O segundo ponto que eu quero falar é sobre desenho, tá? Você não precisa necessariamente saber desenhar, porque você vai aprender muitas técnicas ao longo do curso. Nós temos várias disciplinas de desenho que ensinam a gente algumas técnicas de ponto de fuga, de perspectivas, isométrica, cônica e tudo mais. E isso é um ponto positivo que você não necessariamente tem que ter aquele dom de saber desenhar, tem que ser aquele artista, aquele da vinte. Não necessariamente, né, gente? A gente pode aprender. É absolutamente possível aprender a desenhar no curso. Então, se você, por acaso, está sendo um pouco travado de fazer o curso por conta de não saber desenhar, pode ficar tranquilo. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, mas você pode aprender dentro do curso. Outra coisa que eu acho muito interessante é a criatividade. Gente, nós estamos num curso criativo, num curso onde nós temos a oportunidade de criar aquilo que quisermos. se vem na sua cabeça e você consegue representar, pronto! Você pode fazer. Eu acho que essa liberdade criativa é uma coisa que chama muita atenção. Me chama atenção. Ou pessoas que sempre têm que fazer coisas dentro dos moldes pré-definidos. Então, a gente não precisa, a gente pode e deve sair fora da caixa, pensar, olhar as coisas numa perspectiva diferente. E isso é muito legal, não é mesmo? Você aprende que cada mente, cada pessoa, tem um jeito diferente de pensar. E por mais que você tenha que fazer, realizar os mesmos projetos que os seus colegas, jamais, jamais vai ficar o mesmo projeto. Jamais, não tem possibilidade de ficar igual. Você aprende a ver sobre as perspectivas de outros colegas e entender como a mente de cada um funciona. Principalmente quando você tem essa discussão com seus amigos. Eu acho que é uma discussão saudável sobre o processo criativo e muito, muito importante. Isso falta muito. Falta porque a gente não costuma discutir. Então, quando você tem esse diálogo, essa troca com professores, colegas, até mesmo profissionais da área, com certeza isso pode te agregar muito no seu processo criativo, de como você pode moldar o seu pensamento e mudar as coisas. O quarto ponto é que a arquitetura é uma profissão generalista. Então, você tem a oportunidade de aprender sobre várias áreas. E não necessariamente se prender em apenas uma coisa. Eu acho que essa liberdade também inspira muito. É muito importante. Ademais, tem muitas coisas que um arquiteto pode fazer. Não simplesmente projetar uma casa. Você pode trabalhar com interiores. Você pode trabalhar com estudo de arquitetura. Você pode trabalhar como professor. Na área de urbanismo. Enfim, muitas e muitas áreas. Muitas áreas que podem te inspirar. Então, não necessariamente você tem que trabalhar apenas em fazer casas, residências. Você pode expandir o seu universo e até mesmo criar novos ramos. Isso é incrível. O quinto ponto é que você aprende a ver soluções em outras coisas, em outras áreas da sua vida. Você aprende que se não dá de um jeito, você pode fazer de outro. Claro que esse é um processo natural do ser humano. Mas talvez, com um pouco de técnica e empregadas que você aprendeu no curso de arquitetura, você pode sim olhar para as coisas de um modo diferente. E isso te dá novas perspectivas. Desenvolve um novo olhar. Esse sexto ponto não me agrada muito, que é trabalhar sob pressão. Eu não funciono muito bem sob pressão, porém, precisamos aprender a trabalhar sob pressão. Então, eu acho bom colocar um ponto positivo nisso, que você pode trabalhar esse ponto em você mesmo, sabe? Você aprende a trabalhar mais com prazos, a não deixar tudo para a última hora. E isso, claro, é um exercício que você faz diariamente, né? Se você é uma pessoa um pouco desorganizada, assim como eu, você vai ter que se dedicar em aprender a otimizar o seu tempo, em utilizar melhor o seu tempo. Mas isso é uma coisa boa, porque acaba ajudando em outros aspectos da vida. Então, sobre trabalhar sob pressão, tire sempre o máximo proveito disso, o máximo que você pode aprender sobre isso, você consegue empregar na sua vida e gerenciar melhor o seu tempo. O sétimo ponto também me agrada muito. Como você aprende várias coisas de arquitetura e estilos ao longo da história e tudo mais, quando você viaja, você consegue identificar esses estilos. Então, as viagens se tornam muito mais interessantes, tanto para conhecimento, como também é uma forma de repensar tudo aquilo que você já estudou, que você pode ver na sua frente. Isso é muito legal. E o oitavo e último ponto que eu quero falar aqui para você é que, como eu já falei antes, a arquitetura é uma profissão generalista. Então, você tem a oportunidade de aprender um pouco sobre tudo. Então, você vai aprender sobre história, sobre arte, um pouco de filosofia, você vai aprender sobre urbanismo, você vai aprender sobre sistemas construtivos, sobre materiais, sobre composição, sobre paisagismo. Vai aprender até sobre estruturas e isso vai fazer de você uma pessoa muito mais interessante. E é isso que eu acho legal, porque você é capaz de ter qualquer conversa com qualquer pessoa, porque você absolutamente vai ter assunto e ponto final. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha motivado vocês. Se você faz arquitetura e concorda comigo, comente aqui embaixo. Se você não concorda, também comente aqui embaixo. Vamos ajudar as pessoas que estão procurando sobre esse curso a terem mais informações sobre isso. E claro, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!